Você que é prática e tem bom gosto, sabe que as peças básicas são as mais importantes no seu armário. E é o que a Grafismo tem pra você. É a semana das camisas que eles estão fazendo tudo em duas vezes sem juros, ou então segura um cheque pra você à vista pro dia 8 de novembro. Tem camisas lindas pra você coordenar com saia, com calça, com bermuda. E eu vou começar mostrando aqui essas camisas em linho. Dá uma olhada nos detalhes. Todos os bordadinhos aqui, as bolinhas bordadas, os botões combinando com a camisa, várias cores diferentes pra você ficar muito bonita. E a camisa em manga curta. Dá pra coordenar do jeito que você quiser, vai ficar chiquérrima. Aqui você tem camisas também bordadas em manga curta, com botões embutidos. Olha só, detalhe no botão da gola, combinando com a camisa. Dois pagamentos de 2 mil cruzeiros reais. Tanto essa aqui, quanto essa outra bordada em flor. Agora passando pra cá, você tem camisas bordadas em ponto cruz. Tons muito bonitos, também o detalhe nos botões da camisa. O preço, dois pagamentos de 2 mil e 200 cruzeiros reais, também manga curta. Pra cá tem umas camisas diferentes. Essa em linho com viscose. Dois pagamentos de 1 mil e 900 cruzeiros reais, também expressam muitos detalhes, né? A camisa fica bonita, além de ser muito bem feita. Aqui é tudo fabricação própria. Passando pra essa outra, essa o detalhe é na gola. Preço, dois pagamentos de 1 mil e 900 cruzeiros reais, também em linho. Botões embutidos, uma camisa linda. E agora pro verão, olha só as cores alegres. Listradas, dois pagamentos de 1 mil e 150 cruzeiros reais. Essas são em viscose, manga curta. Dá pra você coordenar com uma bermuda, com uma saia. Vai ficar bonita, transada e pronta pro verão. Promoção aqui na Grafismo Semana das Camisas. Até o próximo sábado, amanhã das 10 até as 18 horas. Na rua Coronel Evaristo de Campos 98, no Imirim. E na João Cachoeira 383, no Itaim Bibi. Telefone 267-7154. Dois pagamentos ou então segura um cheque pro dia 8. Vale a pena, Grafismo.